Afinal, o que é justiça? Para o Poder Judiciário de Mato Grosso, é garantir que você tenha acesso àquilo que lhe é de direito. Com diversos projetos voltados para o combate à violência doméstica, o Poder Judiciário de Mato Grosso auxilia mulheres a romper o ciclo da violência e dar início a uma vida. Aí ele começou a fazer ameaças para terceiros, até que essas pessoas vieram falando para mim, sair de lá, tirar as crianças, porque ele estava transtornado, essa ajuda psicológica, essa ajuda da palestra. É uma coisa assim, vou dizer, mágica. É a ajuda de autoestima, é procurar a sua força. É o Poder Judiciário fazendo a diferença na sua vida.